Música Foi oficializada no Palácio Piratini, permuta da área do Ginásio da Brigada Militar em Porto Alegre pela construção de novo presídio no município de Sapucaia do Sul. Em outubro do ano passado, o ginásio foi destruído por Vendaval. E eu acredito que esta é a forma que nós encontramos de poder tornar o Estado mais ágil utilizando aquilo que nós temos, que é patrimônio, que não está servindo a nada, só onerando a sociedade e recurso que também não é nosso, mas é o bem que a gente está entregando em contrapartida para as construções que estão sendo feitas. Dentro de oito meses, a empresa Verde Sistemas Construtivos concluirá a obra do novo presídio, com 600 vagas e 8.800 metros quadrados de área. Sapucaia do Sul terá ganhos. Vamos receber de contrapartida um quartel da Brigada Militar, uma segunda DP com plantão 24 horas, um aumento efetivo de segurança e uma negociação de uma área de terra da Fundação Zobotênica também. Em troca da obra, a empresa Verde recebe a área do Ginásio da Brigada, avaliada em 44 milhões de reais e seis pequenos imóveis públicos ociosos, localizados no centro de Caxias do Sul. O presídio de Sapucaia está dentro de uma nova política. Então isso vai nos permitir enfrentar, e já estamos enfrentando, as dificuldades do sistema prisional sem demanda de recursos financeiros do Tesouro. Esse é o caminho, isso revela criatividade, imaginação, superação de dificuldades através de procedimentos não tradicionais. Isso é muito bom, é um exemplo que nós estamos dando ao Brasil. Nesse tipo de parceria, o Estado tomou a dianteira. Esse sistema de permutas, essa modalidade nos permite ser bastante criativos na maneira de fazer os negócios. O importante é que isso sempre vem, os recursos sempre são oriundos de alienações e de imóveis que não estão servindo ao seu papel social adequadamente ou que podem servir a um papel social mais relevante. Isso é importante. É uma inovação aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Um novo complexo desportivo, a segurança pública, será construído pelo Estado na área da Academia da Brigada Militar, em Porto Alegre. O projeto já está pronto.